O ponto fraco de cada signo. Você conhece o ponto fraco do seu signo? Realmente você conhece qual é o ponto fraco do seu signo, signo da astrologia? Quando nos olhamos para algo que não estamos muito familiarizados, é normal que a gente enxergue apenas o mais óbvio daquilo. Esses periódicos mais lentamente com a astrologia é a mesma coisa. Todos os signos possuem várias camadas, além daquela mais superficial, que sempre vem à nossa mente. O que muitos não sabem é que os aços possuem um ponto fraco escondido. Entendendo um pouco mais sobre o outro lado do seu signo, você pode conseguir reconhecer qual é essa dificuldade. Meu ser de luz, qual é o outro lado do seu signo ou o ponto fraco do seu signo? Vou por ordem, de ares a peixes. Número 1, a aries. Os arianos costumam ser líderes, já que tem essa capacidade de passar segurança aos outros. As pessoas sempre pedem conselho e ajuda para qualquer ariano que se propõe ajudar. No entanto, o que muitos não sabem é que os arianos podem se sentir perdidos com bastante frequência. Como se estivessem na vegança em direção. Isso faz com que o medo tome conta do seu corpo e o orgulho não os deixe pedir ajuda. Então, eles tentam resolver tudo sozinho. Número 2, touro. Gostam de se sentir seguros em relação à sua vida material. Por isso, procure encontrar estabilidade financeira e conforto sempre. A insegurança toma conta quando eles não conseguem controlar o que está por vir. Ou quando não sabem qual passo precisam dar para as coisas acontecerem da forma que planejaram ou querem. Número 3, gêmeos. Os geminianos possuem um lado que muitos não conhecem. Todos sabemos que os geminianos são comunicativos e adoram uma boa companhia. Mas o que muitos não sabem é o medo que eles têm de se sentir sozinhos devido a esse lado. Eles não gostam de ser deixados de lado. Como se ninguém quisesse a sua presença. Câncer, o ponto fraco do canceriano, a gente conhece e sabe que os cancerianos gostam de se sentir protegidos e amados principalmente. Mas o que eles escondem é que muitas vezes se sentem perdidos e solitários. Isso desencadeia uma tendência grande em relação a outras pessoas. Por isso, essa necessidade tão grande de sentir que está com outra pessoa por perto. Nem que seja apenas para ficar junto deles sem fazer absolutamente nada. Vamos ficar aqui olhando o celular? Já está ótimo. Leão, qual é o ponto fraco do Leonino? A insegurança é o ponto fraco do Leonino. Eu vou explicar por quê. Eles gostam de ser e vistos como pessoas confiantes e ter o ego sempre inflamado pelos outros. Tudo isso para esconder que muitas vezes não tem tanta confiança em si mesmo e duvidam muito da sua própria capacidade. A insegurança pode ser um grande obstáculo na vida de qualquer Leonino sendo homem ou sendo mulher. Virgem. Possui um medo excessivo de não atingir as suas metas, seja de vida pessoal, amorosa ou financeira. O virginiano quer alcançar a perfeição em tudo o que faz. Por isso, torna-se neurótico e acaba mostrando seu ponto fraco nitidamente quando não termina o que começam. Libra. Os librianos são sempre muito neutros e gostam de agradar todo mundo. No entanto, tem medo que as pessoas não gostem deles. Isso faz com que sintam, de certa forma, preocupados demais com algo desnecessário. Sempre muito focado no que os outros vão pensar e dizer sobre eles. Escorpião. Este signo julga bastante as pessoas de fato. E pelo fato de não confiar nas pessoas, o ponto fraco deles é o meio de demonstrar realmente o que pensam e sentem. Os escorpianos odeiam pensar na hipótese de se mostrarem vulneráveis e frágeis frente ao julgamento alheio. São misteriosos. Não querem ser perturbados. Capricórnio. Pode parecer que não, mas eles gostam de receber atenção, de falar e ter pessoas ouvindo tudo o que eles gostam de expor. Então, semelhante ao signo de leão, o sagitariano, o ponto fraco dele é a insegurança e o medo de se sentirem excluídos, ignorados ou deixados de lado. Capricórnio. Super objetivo e com metas racionais. A maioria das situações, aparentemente, muito centralizada e fechada. O capricorniano gosta de fazer e realizar as coisas mais que delegar. Tem muito medo do fracasso. Falhar em seus afazeres é algo impensável para qualquer capricorniano, seja homem ou mulher. Isso pode ser digno de pânico até. Então, eles se tornam pessoas sistemáticas, sempre pensando e repensando o modo certo de agir no dia a dia, no amor, na família ou principalmente na vida financeira, já que é um signo bem materialista. Aquário. Portanto, costumam ser pessoas seguras de si e exibem essa fachada para os outros com orgulho, mas por trás disso possuem um grande medo de se comprometer com algo ou alguém. Principalmente um relacionamento à saída que encontraram para isso é se tornarem pessoas desapegadas que afastam os outros. Assim, começam a desenvolver sentimentos mais profundos. PIXES Os piscianos são tranquilos, sempre pensando no bem dos outros. Por isso, temem decepcionar e magoar as pessoas. Eles querem muito agradar a todos. Quando falham, passam dias a fio remoendo o que aconteceu. Algumas vezes desistem de fazer algo pelo medo de isso acontecer. Meu ser de luz, o que você achou da lista? Bateu com o seu signo? O ponto fraco do seu signo foi realmente esse? Se não foi, deixe nos comentários. Todo mundo gosta de ler comentários. Você é lindo, você é linda. Você merece ser feliz. Aqui não tem enrolação, não tem mimimi. Eu só fiz conteúdo, não fiquei pedindo nada para você. Porque você quer conteúdo, não quer petição de coisa. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama e endobrou. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se gostou, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal, você é lindo e você é linda. Eu sou o astrólogo Maia, com aquele beijo. E eu fui! Eu sou o astrólogo Maia, com aquele beijo.